Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui no Ark, galera, e hoje eu tô muito animado porque a parada vai ser da hora, hein? Se liga, pessoal. Finalmente crescendo os Eidonikos. Esses demoraram, hein? Caramba! E foi um rolo pra tirar eles aqui de dentro. Tive que quebrar essa porta, fazer tudo de novo, enfim. Pelo menos eu consegui agora, finalmente, né? Se liga, pessoal. Temos aqui, então, aquele nível 95, que é o mais fraquinho. Esse daqui, que é o nível 140, que foi eu que peguei o ovo. E esse ovo que eu ganhei, que é o 151, que é bem forte, tá? Todos eles são machos, galera. Então, por enquanto, não teremos filhotes de Eidonikos. E a primeira coisa que eu quero fazer aqui com vocês é dar uma olhada nos detalhes desse novo dino, porque ele... como eu falei, ele é inédito, né, gente? Inédito aqui do mapa valgueiro. A primeira coisa que me chama muita atenção, galera... Olha o tamanho dessa garra aqui, velho. Certeza que essa garra aqui é responsável por fazer ele se pendurar no bicho e causar sangramento. Não só essa, como aqui as patas de cima também, gente. Olha aí, ó. Garras gigantes, mano. Cara, são muito grandes. Se vocês compararem aqui com o personagem, uma garra da mão dele ali, gente, dá quase o tamanho da cabeça do personagem. Então, ele parece que é pequeno. Na real, ele é bem grande, galera. E esse daqui, gente, na minha opinião, foi o mais bonito que saiu. Olha a cor dele, ó. Bem bonitão mesmo. Esse aqui também veio um misto desse com esse. Enfim, eu vou sair farmar com o mais forte hoje pra gente conhecer, tá? Eu nunca farmei com esse Eidonikos aqui, né, do valgueiro. Então, vai ser uma novidade pra mim. Ele já tá com um nível aqui. Eu acho que eu vou subir dano nele, velho. Tem que ser, né? Primeira coisa que vocês já repararam aqui, galera, ó. Ele pula bem alto, né? E esse pulo... Ele dá uma planeada, velho, se eu não me engano. Caramba, eu tenho que tomar cuidado com a estamina que ele consome. Bom, primeira coisa é... Vamos atacar alguma criatura fraca pra ver qual o potencial dele. Uou! 139 de dano, mais um sangramento bom. Vamos ver esse sangramento aí? É, o sangramento é bem fraquinho, galera. Dá um de dano? Sério? Peraí, peraí. Vai lá, Dinonikô! Bora! Opa, ele dá um grito também, galera. Opa, peraí! Eita, gente! Peraí que eu vi um negócio interessante aqui agora. Eu não entendi, mas vi... Olha quanta carne. Esse cara aqui joga muita carne, velho. Peraí. Joga tudo fora. Tô aqui com bastante carne que eu tava alimentando eles. Então é o seguinte. Eu vi um esquema louco aqui, ó. Quando ele dá um grito, todo mundo grita, né? Ah, ele tem um boost, ó. Como que é? Companheiro digerindo. Não, não, não. É o bônus de bando, velho. Que lá é outra coisa, tá? Oh, interessante isso aqui, galera. Só que, é claro. Ele precisa estar com o seu amiguinho. Por isso, eu vou chamar esse aqui pra vir comigo, cara. Chega aí, chega aí. Vamos farmar junto. Ih, tá travado lá. E ele é bem rápido, gente. Isso que eu gostei dele é muito ágil. Se liga. Chega aí, Dinonikô. Agora vai ser moleza de matar esses anquilos. Todas essas porcaria aqui que vivem atrasando a gente. Olha aí, ó. Esse anquilo aqui que eu sempre quis matar, galera. Ah, vai se esconder no Bronto, né? Beleza. Mas chega aí, ó. Eu também quero pegar uma criatura grande daqui a pouco. Eu só vou ocupar um pouquinho mais dele, ó. Esse outro é bem mais fraco, né? Ó, eu não tô com o bônus de bando. Nossa, gente. Muito bom. Era o carnívoro que eu queria, na moral. Deixa eu só aumentar mais esse dano que tá meio fraquinho, né? Ah, galera. Eu vou pular nesse Bronto, hein? Bora. Ó. Agora foi, hein? Como que pula nele, velho? Ah, ele pulou, velho. Mas eu não entendi como é que eu pulo. Vocês viram que ia aparecer a marca de uma boquinha ali, ó? Ó. E aí? Como é que eu pulo ali? Pera aí. Aê, consegui! Nossa, galera. Que épico, mano. Olha isso. Caraca, gente. Que coisa linda. Mano, que sensacional. Acabou minha estamina, mas beleza. Eu tenho que pular e atacar pra grudar ali, ó. Nossa. Agora virou uma bagunça, velho. Tem outro Bronto na área. Terrou muito. Ó, ele grudou lá. Sem estamina. Pera aí. Preciso de estamina, velho. Esse bicho aqui sem estamina não faz nada. Eita, pega, velho. Terror Bird na área. Como assim? Vamos nesse Terror Bird aí, velho. Pera aí. Deixa ele apanhar um pouco aí, velho, galera. Que eu não sou bobo nem nada, né? Nossa, que legal, gente. Que legal que foi isso aqui, hein? Bom, recuperei a estamina. Já posso ir pro fight, né? Vamos dar o bônus de bando aqui. E partiu, hein? Uhul! Pega o Bronto! Olha isso, galera. Que sensacional. O Terror Bird já era, né? Como vocês viram. Uou! Nossa senhora. Acabamos com o Bronto, velho. Bronto não é mais problema. A gente consegue tirar o Bronto aí da... Do nosso caminho facilmente. E ainda, ó... É, deixei uma vértebra aí, mas eu não vou pegar esse aí agora, não. Sensacional, gente. Ele tá farmando muito. Eu vou até começar a jogar fora, que isso tá pesando ele. Mas vocês viram, né, gente? Apesar dele ser um nível alto e tal... É, como que eu posso dizer? A estamina dele é baixa. O dano dele também não é aquelas coisas. Temos que tomar um certo cuidado. Mas eu achei... Olha, galera. De uma excelência a jogabilidade dele, que eu vou falar pra vocês, hein? Muito bom. Stego, se deu mal, hein? Ó, grudei, galera. Uhul! E... Não sei, galera. Eu acho que quando ele gruda aqui, ele dá um dano muito maior nas criaturas. Eu não tenho certeza. Mas a estamina realmente acaba muito rápido. Vai lá, filhão. Acaba com esse aí. Vai. É, já era? Oxe. Só que ele tá demorando pra upar, velho. Achei isso. Vamos ver. Colocar mais estamina e mais dano nesse daqui, ó. Olha o que ele tá farmando, velho. Até petróleo. Não sei de onde que esse cara tirou isso. Tá, tá com muita carne também. Pode estar pesando ele. Beleza. Vai embora, hein, meu filho. Vamos que vamos, hein? Ah, isso porque a gente tava sem o nosso bônus ainda. Se liga, ó. Chega aí. Chega mais. Ó. Uhul! Fica a pistola. Aí, grudei, galera. Uou, sensacional. Olha o ataque dos denonicos, gente. Que incrível. Nossa, ele jogou o outro, velho. Cuidado com esse pesaço dele, hein? É, eu realmente sofro sem estamina, velho. Tô sofrendo sem estamina. Gruda, gruda. Boa. Engraçado que eu tô ganhando pouco XP, velho. Eu achava que era pra ganhar muito mais XP nisso. Aí, parceiro. Se lascou, hein? Vou deixar o denonico matar ele, galera. Se liga, ó. Ei, cego. Qual é a sua, rapaz? Legal, galera. Nossa, sair com um bando de denonico é muito massa, velho. Sério mesmo. Infelizmente, a estamina dele realmente é baixa, velho. Mas vamos lá. Dá pra brincar, né? Estamos upando bem? Ainda não, né? Upei bem pouquinho dele. Vai dar pra upar muito, mas ele vai ficar bem forte. Eu acho, na minha opinião, que ele é mais forte do que um Velociraptor, galera. Utahraptor. Sei lá qual que é o que a gente tem. Me confundi. Mas eu acho que sim. É mais forte que sim. Ele só farma carne. Ele não farma madeira nem nada demais. Vamos ver o que tem por aqui, né? E aí, parceirão? Ah, esqueci de dar o grito, galera. Peraí, peraí, peraí. Ah, eu já tô com o bônus. Nossa, como eu voei longe agora. Caraca, meu. Que isso? Destrói. Arranca pedaço. Sem estamina. Oh, que porcaria. Pega ele, mano. É isso aí. Uau. Ah, dá pra grudar no Trike também, ó. E aí, Trike, beleza? Beleza ou não beleza? Então, gente. Lembra aquele farm de queratina? Já tá muito mais fácil agora, né? Só no Anquilo que não dá pra grudar, infelizmente. Mas o Anquilo também, galera. Agora é moleza, ó. Olha isso, ó. Quanta agressividade, velho. Ô, louco. Em um instante a gente derruba ele. Agora eu tô nessa, velho. Será que eu upo? É estamina, saúde e dano, velho. É só isso. A velocidade dele tá interessante. Ele é bem rápido de natureza já. Então não precisa mais do que isso. E vai, Trikezinho! Uh! Destrói o Danico! Muito bom, velho. Opa, deve ter dragão na área, galera. Esse barulho aí é de dragão, hein? Fica esperto. Vamos que vamos. Outro vai conseguir subir aqui, será? É, ele é meio bobinho, galera. Ele não pula o outro. Deixa eu ver aqui como é que ele tá. Se ele tá upando bem, como é que tá. Tá upando bem, a vida dele tá... Quer dizer, não muito bem, né? Sopou dois níveis. Vai upar melhor que eu não tiver em casa, sem dúvidas. Mas esse aqui, galera, eu vou colocar full dano, tá? Ele vai ser pistolão, velho. E aí, Trike, tá nervoso por quê? Uou! Toma essa! É, gente, quando é um só, a gente consegue dar conta do recado. O problema é quando começa a vir um monte de criatura. Opa, toma cuidado pra não cair aqui na base do amiguinho. Vamos caçar aquele Bronto lá, ó. Bronto é top, gente, de caçar, porque ele dá um XP legal. Vale muito mais a pena, né? Deixa eu ver só uma coisa. Ah, em 1,25kg vai pra fita, mano. Vamos, Denonico! É isso! Boa! Olha lá, olha lá, galera, ele foi atrás da fiômia, velho. Ele tá loucão, mano. Boa, velho, gostei. Gostei de ver, hein? Está representando, hein, Manolo? Bora! Gruda aí na outra perna e só vai, hein? Vamos, cara! Derruba o Bronto! Uhul! Bronto azulão, galera, ó. Cara, seria muito bom, só que também seria arriscado, galera, se a gente conseguisse ir atrás de um Brachiosauro. Brachiosauro dá muito XP, mas um pesaço dele pode matar qualquer um, galera. Isso é fato, tá? Não sei, é um pouco arriscado, né, caçar Brachiosauro com o Denonico. Enfim, tô aqui pra... pra testar os meus limites mesmo, hein? Chega aí, Denonico, vamos ficar pistola, bora! Uhul! Partiu! Nossa! Que isso, velho? Essa foi bizarra, hein? Bora! Estamina insuficiente. O que aconteceu com a minha estamina aqui? Então, bora! Uhul! Boa! Só gruda, rapaz, só gruda. Grudou, finalizou, né? Mas, como sempre, gente, vamos ficar esperto com a vida. Tô bobeando aqui. Tá perdendo vida pra caramba, né? É, mano, infelizmente a estamina dele é fraca, né? E aí, e você, parceiro? Como é que você tá? Eu vou colocar full dano em você, hein? Já disse, hein? E esse bichinho, galera? Vale a pena matar ele? Ah, eu tô ficando com sede. Pera aí. Não tenho água. Que beleza, hein? Vamos botar esse bicho aqui pra ver? Ah, ele dá seda. Seda é interessante. Seda é um recurso muito bom. Eita, pega. Preciso tomar água, gente. Pera aí. Sai, 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 sai. Beleza. Beleza. Tá aí. Tô tranquilo agora, hein? Aqui só tem essas porcariazinhas de dilo, né, gente? Vamos voltando. Até porque... Galera, eles são fortes, mas, assim, não é nada... Meu Deus, que forte que são. Não, são fortinhos pelo porte deles. Eu achei bem legal. Confesso que, olha, entrou aí pra uma das minhas criaturas preferidas, gente. Gostei bastante da jogabilidade dele. Mas, enfim... É claro que pra gente poder sair com segurança, galera, eu tenho que upar muito eles. E quando eu falo muito, eu digo upar uns 30 níveis aí pra mais, tá? Porque, além da estamina estar baixa, ainda tem outros fatores aqui, gente. A vida tá baixa e o dano tá um pouquinho baixo também, tá? A afinidade tá 100%. Isso significa que, se não tivesse, ele não seria tão forte assim, né? Deixa eu dar um bisou aqui. Ah, tá. Então, parceiro, vamos voltando. Vamos voltando que não dá pra abusar também. Ih, velho, ele ficou travado lá. O que aconteceu aí, meu filho? Oxi! Tá doidão aí, meu filho? Ih, galera, o que aconteceu com ele? Pera aí. Ele ficou voando, gente. Bugou! Que isso, mano? Aff, Maria, galera. Era só o que me faltava. Dei no Nico preso agora, né? Olha lá! Ih, rapaz! Parece o Papa Legos aí correndo. Opa! Ah, tinha conseguido montar... Ah, agora ele desbugou, né? Beleza. Oh, ele... Esse aqui parece ser bem mais rápido. Deixa eu ver os status de velocidade dele. Esse aqui tem 17. Não, não é. Ah, é igual, na verdade. Sei lá. Deve ser por conta do peso, né? Deve estar com menos peso. Bom, vambora. Chega aí, rapaz. Vamos farmando aqui de volta. Vou pegando este... Oh, um cara aqui, ó. Vou pegando estego e pronto pelo caminho. Vambora, gente. O resto a gente deixa. O que eu achei bem legal nele, pessoal, é que... Você pode correr e o outro consegue acompanhar você de boa, velho. Então não tem essa de... Eita, velho, que susto. Não tem essa de ficar esperando, não. Ele corre pra caramba, ó. Quer ver, ó. Olha, ele vem até mais rápido do que eu. É, eu tô achando que aquele ali realmente é mais rápido, gente. Ou é por conta do peso, não sei. Enfim, vamos que vamos. Agora eu não vou pegar vocês, não. Pode ficar tranquilo. Cara, eu tô do lado da minha base. Não saí muito longe, né? Por fim... Carinha, recupera aí sua estamina. Vou ir com você agora, tá? Chega mais. Dá o seu... Ih! O grito de guerra só... Acho que a gente só consegue dar o grito de guerra com o outro, galera. Com o nível mais alto. É. É mesmo, ó. Que louco. Então tá, né? Bora. Bora que é aqui que o bicho vai pegar. Uh! Peguei! É, 285 já tá um valor bem alto, gente. E o outro tá dando 168. Se eu tivesse com os três, seria melhor ainda, né? Ih, você, filho. Qual é o seu problema, cara? Você tá louco? Beleza. Beleza. Deu certo, hein, gente? Eu vou subir lá pela escadaria, galera. Vamos estrear ela. Bora, filhão. Que isso, véi? Tem um tatu aqui selado, trabalhando sozinho. Ih, véi, que louco. Piteirinho bonitão, nível 50. Mas vamos nessa, parceiro. A gente tem que voltar lá. Bom, pessoal. Pra quem viu o vídeo passado, sabe que nós temos outra novidade bem legal. Eu vou falar pra vocês aqui quais que são os meus planos futuros também em relação à nossa base, tá? Então, lembra que eu tava querendo expandir a nossa base pra fazer como se fosse um... Cara, eu não sei nem explicar, como se fosse uma varanda aqui em cima, ó. Pois é, eu decidi melhor. Eu vou colocar aqueles negócios, aquela plataforma de penhasco aqui em cima. Vai ficar bem legal e ela vai se estender até o mar. E quem sabe depois eu não faça um elevador descendo ali embaixo ou alguma coisa nesse sentido, né? Não sei. O que mais? Isso aqui eu vou reformular, gente. Eu achei que esse teto ficou muito baixo. Vou colocar ele de quatro andares aí. Vamos subir esse teto. E, é claro, por fim, a Argentavis que eu domei, galera. Vocês estão vendo que ela tá aqui no seu puleirinho? Ela tá treinando. Então, quando vocês verem ela, ela vai estar com o nível bem alto, tá? Enfim, também vai ter o próximo vídeo aí que eu vou ir pra uma cave. Vamos ver se vai dar certo. Se der certo, eu trago pra vocês. E é nóis, gente. Esses foram os Dendonicos. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, não esquece aí do like. A gente se vê na próxima. Aquele abraço. Valeu. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.